Terço dos Anjos da Guarda Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No lugar do Pai nosso, nós rezamos assim. Santo anjo do Senhor, inspirai-me. Santo anjo do Senhor, protegei-me. Santo anjo do Senhor, pedi por mim. Santo anjo do Senhor, fortificai-me. Santo anjo do Senhor, defendei-me. Santo anjo do Senhor, ensinai-me. Santo anjo do Senhor, amparai-me. Santo anjo do Senhor, falai por mim. Santo anjo do Senhor, dirigi-me. Santo anjo do Senhor, iluminai-me. Santo anjo do Senhor, governai-me. Na dezena, no lugar das avemarias, nós rezamos assim. Amém. Porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, inspirai-me. Santo anjo do Senhor, protegei-me. Santo anjo do Senhor, pedi por mim. Santo anjo do Senhor, fortificai-me. Santo anjo do Senhor, defendei-me. Santo anjo do Senhor, ensinai-me. Santo anjo do Senhor, amparai-me Santo anjo do Senhor, falai por mim Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, inspirai-me Santo Anjo do Senhor, protegei-me Santo Anjo do Senhor, pedi por mim Santo Anjo do Senhor, fortificai-me Santo Anjo do Senhor, defendei-me Santo Anjo do Senhor, ensinai-me Santo Anjo do Senhor, amparai-me Santo Anjo do Senhor, falai por mim Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, inspirai-me Santo Anjo do Senhor, protegei-me Santo Anjo do Senhor, pedi por mim Santo Anjo do Senhor, fortificai-me Santo Anjo do Senhor, defendei-me Santo Anjo do Senhor, ensinai-me Santo Anjo do Senhor, amparai-me Santo Anjo do Senhor, falai por mim Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, inspirai-me Santo Anjo do Senhor, protegei-me Santo Anjo do Senhor, pedi por mim Santo Anjo do Senhor, fortificai-me Santo Anjo do Senhor, defendei-me Santo Anjo do Senhor, ensinai-me Santo Anjo do Senhor, amparai-me Santo Anjo do Senhor, falai por mim Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Porque a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Porque a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém oração final rezamos um Pai Nosso, Mável Marinho glória pelos anjos da guarda das pessoas que precisam de oração coloque então em oração os nomes dessas pessoas Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém rezamos um Pai nosso uma Ave Maria e um Glória pelos anjos da guarda das pessoas que nós ofendemos e escandalizamos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Rezamos um Pai nosso uma Ave Maria e um Glória pelos anjos da guarda do Papa Bento XVI e dos religiosos e religiosas da verdadeira igreja por todos os leigos e leigas fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e que estão em união com o Papa Bento XVI nas suas igrejas domésticas Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém